64 japa, 40% Choroquê na caixa É um joguinho de corridinha, de carrinho, ó Bem legalzinho, divertido, sabe? 210 Space Dynamite, 220 Airboulders, 260 Puyo Puyo, 180 Tetris, 340 Eu acho, cara? Acho Agora vamos lá MRC, 90 Pikachu, 110 Roman Grand Prix, 80 Baseball, 40 Top Gear Rally, 110 Mario Golf, 120 Agora, jogo americano 20% de desconto World Cup com manual, 180 Dark Rift, sem manual e sem berço, 230 Buck Bumble, sem manual e sem berço, 240 Forsaken, 470 Hércules, 480 Wipeout, 280 Rainbow Six com a caixa toda fudida, 320 E Fossocker com a caixa colada, 200 reais Agora vamos para os jogos luzes Turok 2, 220 F1 Grand Prix, 160 NASCAR, 160 Pokémon Snap, 220 F-0X, 210 Missão Impossível, 160 Yoshi Relabel, 160 International, 120 Robotron, 160 Quest 64, 220 Play Fighter, 120 Shadow Empire, 140 F1 Grand Prix, 140 Star Soldier, 380 Quake 2, 250 Perfect Dark, 240 Yoshi Story Bonitão, 190 NB Hang Time, 120 NHL Blades, 140 Command Conker, sem label 130 Mario 64, 280 Dark Rift, 100 Peixinho e a fita está queimada, 120 Star Fox 64, 230 Está caro o Star Fox, tá? Forsaken, 220 Film Polyposition, 180 Bug's Life, 140 NASCAR, 160 Boost Your Move 2, 160 Exen, 160 GoldenEye, 280 Ficou caro mesmo Nagano no Inverno, 140 Pokémon Puzzle, 300 reais Está muito caro Perfect Dark, 240 Star Fox, 260 Jet Force Gemini, 280 Biofreaks, 140 Outro GoldenEye, 280 Top Gear Rally, 120 Head Racer 64, 140 Mystical Ninja, 280 Kirby, 280 Star Wars Racer, 160 Aerofighter Assault, 140 Buck Bubble, 160 GT64, 120 NHL, 100 reais Xtreme G, 190 Hardcore Revolution, 140 Turok Rage, o céu mais raro, 280 Pokémon Stadium, 220 Pokémon Stadium, 220 Donkey, 320 Smash Bros, 320 Mario Kart, 280 Knife Edge, 100 reais 007 The World Enough, 220 Game Shark Game Shark Pro para o 64 280 Neo Geo Gold X Vem no Pix aqui, ó 3,200 Pra cantar o Pix 2,7 2,7 Pra cantar o Pix aqui A gente tem um pequeno problema Temos aqui Temos aqui um Neo Geo CD Tá Qual a diferença pro Neo Geo Gold X ou AES Um é uma bosta E o outro é um avião Mais ou menos isso Um Neo Geo CD Um Neo Geo CD Serial batendo E o resto eu conto depois 3,100 O Gold X é o avião? É Comprei Ambiado Externo O Gold X não é nem Neo Geo 3,100 Chat Neo Geo CD Dô-lhe uma Dica número 1 Tá lendo até disco de Maquita Mano E se colocar lá um Um tijolinho baiano Ele lê também Dô-lhe duas A única coisa ruim desse consagre Tá parecendo o Vitor do lado dele Lógico Dô-lhe três e a Pri matou Funcionando Ou seja Revisado Pelo Nando Games Semana passada Semana passada Tinha dois AES Um de sete e meio E um de oito mil Essa semana Tem dois AES Um de sete mil E um de oito mil Esse a caixa está impecável Esse aqui a caixa está toda zoada Eu não posso falar Mas esse aqui recebeu uma correção De algumas pequenas coisinhas Não foi muito Do Nando Esse aqui nunca foi mexido Sete mil Ou oito mil Você escolhe o tamanho da dor de cabeça que você quer Só tem um Beleza? Só tem um King of Fighters Essencial da Warp Zone É o livro De luxo Contando toda a história Do jogo King of Fighters 250 Só tem um O Kleber deixou aqui Mas vendeu todos Na semana da BGRS Esse é o último 250 Tem até o nome do tiozão Nesse livro Você é louco O Kleber deixou aqui O Kleber deixou aqui E um de sete mil